A gente tem um movimento animalista que assim, ele tá, ele quer destruir completamente qualquer relação dos animais com o ser humano, desde ter um peixe no aquário, desde peixe no aquário, como que você pode colocar um peixe no aquário, até todo tipo de esporte que envolva, não só esporte, como criação, como, tem polícia da Alemanha, deixou de trabalhar com cachorros, agora deixou de usar o cachorro como uma ferramenta, os caras não tem uma polícia militar, então não vai poder mais ter cavalo, não vai poder mais usar cachorro, e tem um movimento animalista que é abolicionista, na verdade, eles querem acabar com qualquer relação de homem, porque eles dizem que animal não é coisa, é óbvio que não é coisa, até o cara que chuta o cachorro sabe, que não é porque ele leva uma mordida de volta, ele sabe que não é uma coisa, se eu chutar uma mesa, ela não morda, ela não grita, não chuta, mas não é gente, não é gente, por mais, e as pessoas comem a vontade, como que você, Richard, você não deveria colocar, eu não endelzo nada, cara, eu acho que animal é animal, e gente é gente, cara, eu acho que animal, muitas vezes é muito melhor que gente, mas animal é animal, é gente é gente, eu estou dizendo como é o ser humano, é o ser humano, eu não vou pegar o pior exemplo de ser humano, e o que a gente pega são os piores exemplos, sabe, um cara que chuta o cachorro, maltrata o cachorro, tem que ser preso mesmo, entendeu, agora, eu não entendo porque você pode, quando a gente fala em bem-estar animal, e eu fui para criadores, tanto que eu faço isso de propósito, eu tenho playlist, você vai para prestigiar o bom criador, caras que investem uma puta grana e que não vivem daquilo, eu sou piloto de avião e crio não sei o que, ele só recupera grana, porque ele ama aquela raça, agora, você tem isso, o cara todo organizado, com espaço, com cuidado, dando a melhor ração, aí você tem do outro lado, coitadas, as protetoras, que na verdade elas são usadas como massa de manobra pelas ONGs de animalistas, elas são massa de manobra, mas as ONGs animalistas apoiam o que? Isso, você pode pegar uma casa de 100 metros quadrados, coloca 500 cachorros dentro da casa, que é um fedor, se matando de latir, estressados, doentes, com cheiro de merda, pus e doença dentro da casa, que você abre qualquer armário e sai um bicho, isso é bem-estar animal, então a gente tem que repensar e mudar muita coisa, inclusive isso, então eu sou contra vender cachorro atrás de vitrine de loja, eu acho que o criador, quer comprar um cachorro, compra direto do criador, vai lá no criador buscar, é onde nasceu o cachorro, no ambiente dele, não põe dentro de um vidro e põe, mas você pode fazer feirinha de adoção no estacionamento do shopping, do mercado, na rua, por quê? O cachorro sabe se ele está sendo adotado ou vendido? Ele não sabe, é bem-estar animal que nós estamos falando, então nós temos que discutir o assunto, só porque o outro é, uma Tereza de Calcutá pode, uma Tereza de Calcutá pode mijar na rua, mas ninguém mais pode, mas a Tereza, não, não, quer dizer, você é uma Tereza de Calcutá, você pode me cagar e mijar na rua, não pode, não pode, é isso que a gente tem que rediscutir, então acho que tem que discutir muita coisa, inclusive isso.